Entrevista com o atacante Bruno Michel, destaque da vitória do Botafogo, da classificação do Botafogo diante da portuguesa na quarta-feira à noite no estado de Santa Cruz, quando o Botafogo venceu por 3x1, o Bruno Michel que fez dois gols e agora o Botafogo se prepara para o duelo contra o São Bernardo, domingo, a primeira partida da final da Copa Paulista. Bruno, a primeira pergunta para você, gostaria que você detalhasse os dois gols e o que significou marcá-los com a presença do torcedor. Primeiramente, boa tarde, estou muito feliz por marcar os dois gols, acho que o primeiro gol é uma bela jogada do Dudu, consegue driblar três jogadores e consegue me achar, eu fui feliz de ter driblar o lateral deles e conseguido fazer o primeiro gol. E sobre o segundo gol, o Bolt, que a gente treina muito essa jogada que eu venho por dentro e eu fui feliz de receber essa bola e tirar do goleiro e fazer o segundo gol. E a felicidade por marcar junto com a presença do torcedor em campo? Ah cara, acho que o segundo gol foi, acho que nem esqueci para mim, como eu falei antes na entrevista, que fazia tempo que eu não sentia isso, acho que foi um dos melhores momentos da minha carreira, pelo gol, pelo jeito que foi, na hora certa. Então, acho que a torcida ajudou muito a gente também por essa classificação. Bruno, temos visto vários jogadores de meio e ataque criticarem o trabalho do técnico Argel Fux. Você mesmo disse que está tendo agora mais liberdade para atacar com o Samuel Dias. Você tentou falar com o Argel na época para poder ter mais espaço para mostrar seu futebol e esperava ter esse brilho que está tendo agora na reta final da temporada? Cara, como eu disse, nunca critiquei o Argel, acho que nenhum dos jogadores que criticaram o Argel, é que cada treinador tem a sua característica de jogo. O Samuel encaixou, encaixou comigo, me deu mais confiança, mas é a possibilidade dos dribles, de fazer o que eu faço, que é finalização, chutar, driblar. E eu fui muito feliz em poder acertar isso agora, que era a parte que mais precisava. Bruno, você esperava ter esse brilho na carreira, neste momento, final do campeonato? Cara, acho que todo jogador espera essa oportunidade de ser isso que eu fui hoje, ontem, no caso. Acho que para mim foi um dos dias mais felizes da minha carreira, porque vivemos um momento ontem, não só eu como a equipe, vivemos um momento ontem muito histórico, acho que para nós e para o clube, que fazia já um tempo que o clube não tinha essa sede de poder jogar a Copa do Brasil. Então, eu e os meus companheiros estão muito felizes. Bruno, você chegou no Botafogo no meio da temporada, em maio, depois de ter disputado o Campeonato Paulista pela Ponte Preta. No ano passado você teve um destaque no Figueirense. Gostaria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, porque o Botafogo enfrenta o São Bernardo, você começou a carreira no São Bernardo. Gostaria que você falasse dessa trajetória sua. Sim, claro. Como eu disse em algumas entrevistas, eu tenho um carinho muito enorme pelo São Bernardo, pelo que fizeram comigo lá. Desde a categoria de base eles fizeram um trabalho muito bom comigo, para me tornar esse jogador que eu sou hoje. Mas agora eu estou no Botafogo, pretendo ajudar o Botafogo do começo ao fim, como eu fiz agora nesses últimos três jogos. Então, a gente vai entrar focado, eu e a equipe, para poder ajudar o Botafogo a ser campeão, que o acesso foi muito importante. Mas a gente também quer o título. O Bruno, é o melhor momento que você vive da sua carreira? Sim, claro. O melhor momento. E eu estou muito feliz por esse momento agora. E aí